Agora, com aulas presenciais, garanta a sua vaga. Acionamento SLP de ficção ajustável para microscópios monooculares. Resumindo o funcionamento do mecanismo. No microscópio existe uma luva bipartida, rosqueada e cônica. Essa envolve todo o corpo do eixo de focagem. Rosqueada na luva, essa é rotativa para comprimir a dita luva contra o eixo com força variável para frear o referido eixo contra a rotação, incluindo um acionamento de frição ajustável pela conexão entre o botão de focagem e o eixo de focagem adaptado para deslizar e para permitir a rotação do referido botão sem a rotação do referido eixo. E quanto à resistência, à rotação do referido eixo, que ou quando excede uma quantidade predeterminada e relativa ao seu peso. Evitando-se assim que a chariote desça discriminadamente. Uma breve explicação. Você está observando, nesta figura, que é o conjunto óptico acima, onde é ocular, objetivo, canhão, todo aquele sistema óptico interno, que é esta parte que tem o movimento, ao qual, na leitura, eu havia dito, e na própria apostila, chama-se chariote. Antigamente, era este conjunto de carroça, né? Chariote, se traduzir ao pé da letra, é carruagem. Então, esse conjunto, essa carruagem, esse móvel, todo esse conjunto que vai no sentido vertical, acima ou abaixo, controlado por esse botão, por esse macrométrico, né? Ele era chamado, anteriormente, ou antigamente, de chariote. E hoje, nós sabemos, utilizamos, principalmente no biocular, que a chariote é esta peça a qual a seta está acusando. Neste instante, e a partir deste momento, vamos então, dar nome aos bois, ou seja, fazendo o reconhecimento de todas as peças, inclusive, nome comum e doravante, o nome técnico dentro de uma tabela, para que você possa identificar, no momento da compra. Se formos traduzir ao pé da letra, vai sair assim, que passa, 22ª posição, né? Número 22, que passa e é fixado no quadro. Isso não tem sentido. Portanto, esta parte da peça, é a peça onde se encaixa em todo aquele conjunto óptico, que era antigamente chamada de chariote. E hoje, chamamos o conjunto todo de revólver, né? Onde é fixado a objetiva e é onde também chamamos de corpo óptico. Bom, observe o que eu descrevi aí, nesse numeral 22, né? Na posição 22, nessa parte. A parte do eixo onde se encaixa no corpo óptico do microscópio composto, pois é, este não é um microscópio óptico, mas sim um microscópio composto. Qual é essa diferença? A diferença do óptico com o composto, o composto ele precisa de luz natural. É uma lâmpada externa, a luz do dia, o sol, aonde embaixo ele tem um espelho que reflete essa luz, dirigindo ou alterando o caminho dessa luz para a cultura que está na chariote e translúcida, e essa luz passa por essa cultura, enviando esse raio luminoso à objetiva, em seguida ao conjunto óptico interno, né? Que se encontra no corpo do microscópio, acima, que antigamente chamada de chariote, e passando por todo o sistema óptico, desinvertendo a imagem, corrigindo a imagem, e encaminhando a imagem ao ocular e, em seguida, obviamente, ao observador. Então a diferença entre o composto e o óptico é essa. O composto necessita de luz externa, luz natural, luz, é uma lâmpada, enfim, um LED de alta potência, não importa. Ele captura a luz no ambiente ou do ambiente. Essa é a diferença. Legenda por Sônia Ruberti